E aí, para quem me conhece? Meu nome é Miguel. E aí, para quem me conhece? Eu vou falar que você também estava participando. Vamos embora. Vamos ver se o microfone é embosta. Vamos lá no meu mapa. Eu não estou gostando de você, não. Vamos ver se o microfone... Eu vou pular um deck de amador. 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 Obrigada. 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 O que é isso? Obrigada. 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 Obrigada.